É muita sofrência pra uma pessoa só Eu olho pra mim e até eu tenho dó Tinha apenas um sonho na mala E uma voz dizendo que me ama Mas quem ama não trai, não mente Você não me engana Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia Mas girei a chave em partida Hoje eu posso tá por baixo Amanhã tô por cima, desatola a bandida Seja na lama ou no asfalto A estrada ensina, desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caramba 86 Eu subi no altar só pra desmascarar sua farsa Conta agora se a mãe tira ela ou eu Cria vergonha na cara Tudo que falou era mentira O que prometeu foi fantasia Mas girei a chave em partida Hoje eu posso tá por baixo Amanhã tô por baixo Seja na lama ou no asfalto A estrada ensina, desatola a bandida Entenda de uma vez Cê vale muito menos Que a minha caramba 86 Você vale muito menos Que a minha caramba 86 E então cê vale muito mais que começou Em que eu Não volto mais Passei de me comportar Não tenho como acreditar Somos paz e quase fomos mais do que devíamos ser Devíamos ser Somos paz e quase fomos mais do que devíamos ser